e fala aí galera está começando mais um vídeo das nossas histórias galera estamos aqui em sergipe na ponta do praia do saco é ponta do saco é bem na cabecinha assim na cabecinha galera para quem viu o vídeo passado a gente foi na lagoa do sambaquis viemos para a praia do saco que estamos aqui na ponta do saco procurando lugar para dormir galera dormir e agora já achou um lugarzinho ali que tem uma galera de moto home então vamos tá chegando lá com eles conversar ver se é tranquilo para passar o dia aqui vai ter pôr do sol vai ter pesca né também é isso aí a gente vai esse lugar aqui é muito bonito ou só me diz uma coisa no vídeo passado tá meio lesado continua lesada mais ou menos eu dei uma acordada já deu acordada então tá bom e galera se você não conhece a gente está viajando o brasil morando esse carro já faz mais de um ano e só aventura e só coisa boa galera então concorda aí com a gente que esse ano ainda tem do chuaia até o alasca vou mostrar para vocês aqui a praia do saco chegamos aqui no estacionamento da net esse é um ponto que marca também no everlander galera ela pediu 30 reais por carro né de hoje para amanhã daí eu conversei com ela deixou a 20 reais na verdade eu chorei ela já foi dando desconto sem eu pedir e já tem o pessoal aqui do motorhome e a praia tá bem aqui galera então aqui ó daqui desemboca o rio e até me já tá aqui do ladinho já vai querer armar uma rede né ao já tá meia do minhoca ela já vai querer tirar um cochilo hoje já vai querer tirar um cochilozinho tá lesada menina vai botar da onde para onde então eu ia botar de lá para cá mas eu acho que pega mais só né dá para botar a cena ali dá o essa rede aqui é da portavô galera quem tem cupom de desconto tá a gente usa bem pouco ela mas ela é muito boa e tem cupom de vinte por cento de desconto logo que vão ver ela montadinha essa aqui ela é para duas pessoas e ela já vem com essa cinta aqui ó que é bem bem fácil não precisa dar nó nada é só enrolar e eu deixo até me armar porque ela é mais pica aqui ó e daí vem com mosquetão dentro né é barbadinha né é barbada que ele tiver ela tem Silicon Valley ó e não tem uma ligação geladeira que pediu ela pegar aqui 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 Lá 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 que o negócio de gelada falou não pegando esse junto na gente tá trincando na na verdade, me, 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 aqui ó, eu boto pra ti, aqui ó, meu cingelado que tu queria, abri faz o tss, e tá trincando esse né, essa tá boa, ô que tá nóis, geladinha? Que bom, se eu tô olhando gente, agora eu posso tomar também, olha só como é que ela fica montada ó, depende do espaço, dá pra aumentar né, tipo, deixar a corda mais comprida ou mais curta que nem a Tami fez aqui, então tem esses ganchos aqui ó, que se eu puxar aqui posso derrubar a Tami, não, brincadeira, a Tami já tá aí ó, dormidinho já, tá alisada, com uma cervejinha na mão, não quer mais nada bichinha? Não, era tudo que eu pedi a Deus hoje. Meu Deus do céu, o carrinho ficava só né, coitado né, sofrendo né? Sofrendo, alguém tem que trabalhar né, placa solar bombando pra manter a cervejinha gelada. Sim, o que que vamos fazer de noite pra comer, vamos fazer mini pizza? Pode ser, a gente tem mini pizza, tem um pouco de carne moída, tem queijo, tem muito queijo. Tem presunto, dá pra fazer uma portuguesa também. Ah, é verdade né, meio só de, meio pizza de queijo, presunto também já tá bom. Tá bom, é. Pra matar aquele presunto lá, show de bola. É isso aí galera, vamos descansar um pouquinho aqui, eu vou baixar uns arquivos do notebook e depois a gente fala mais. E enquanto a Tami dorme lá, a gente tá dormindo, vamos deixar ela quietinha lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da, da praia aqui da da orla né, o carro já sujou galera, pegamos praia, pegamos duna, grudou tudo no pneu do carro. Faz parte, faz parte da aventura. E o estacionamento aqui é bem legal gente, ela cobra um preço assim, preço de estacionamento mesmo né, só que não tem comorbidade nenhuma né, é facilidade que eles falam. Olha só tem água mesmo pra encher os galõezinhos, ela cede ali quando tem água na cidade, também não é todo dia. Agora vamos dar uma olhadinha aqui ó, daqui sai alguns passeios também pro Mangue Seco, que é do outro lado lá, já fica na Bahia. Ó, a NET mora naquela casa lá, quem vem pra cá já sabe. E tem essa marcação aqui no Wild Lander tá, então é bem tranquilo pra achar. Vou dar uma olhadinha ali ó, mas aqui a água tá meio suja, mas lá já tá bem azulzinho, aquela ponta lá. Depois eu vou tentar pescar lá, falar com o pescador se tá algum peixinho lá na ponta. Lá logo na frente é o mar. E é bem bonito galera, tem uns pescadores ali. Vamos ver como é que tá a água aqui. Vamos ver como é que diz o canal do Rio né. Deixa eu pular de cá pra dar uma olhada. Ó, aqui na ponta tá mais mexidinho, mas ali já fica bem azul. Ele deve ser a... é como é que diz o canal do Rio né. Deixa eu pular de cá pra dar uma olhada. Ó, aqui tem mais um motor meu, acho que antes não pegou no vídeo né. Esse aqui é o Brasil visto por baixo, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhadinha, vou lá naquela ponta lá. E aí gente, ali é preta, parece a casa da Islândia. O Itaca também tá dormindo, vou dar uma olhadinha, uma explorada. Aí depois eu vim com ela, ela quer tomar um banho mais tarde também. Acho que o Porto Sol vai ser muito bonito. Pegando ali da ponta, vai dar pra ver bem. E vamos ver se vai dar uns peixes né. Não sei se o peixe ficou hoje ou amanhã. Mas, de qualquer forma, vou tentar alguma coisinha. Ganhei uma isca lá no estacionamento de um seguidor nosso. Isca pra roubá-lo. Não sei se a minha vara aguenta roubá-lo. Só se for um roubalinho, um roubalinho pequeninho. Um ladrãozinho pequeno. Ó, aqui tem uns peixinhos pequeninhos. Aqui fizeram a contenção né, senão quando vem subindo a água vai comendo barranco. Galera, que lugar bonito tá. Bonito mesmo. Muita gente fala que essa aqui é a melhor praia do Sergipe. A praia lá é maior aberto né, bem mais mexido. Mas esse braço aqui do rio, essa barra que eles falam, é muito bonito mesmo. Olha só. Olha só que calminho né gente. Que tranquilidade. E aqui é fundo ó. Enquanto a Tamidora um pouquinho vou dar uma explorada. Espero que eles não roubem ela. Ela vai embora. Ó. E dá pra ter uma noção ó. Dá pra ter uma noção melhor. Lá atrás fica a mar aberta já. Acabei de cair um tombo gente. Deu uma escorregada, uma pedra ali. Que nossa mãe do céu. Deixa eu ver a GoPro tá em dia, só tá molhada. Mas enfim. Como eu tava falando, lá fica o mar aberto né. E do lado de lá já fica mangue seco que fica na bahia. Olha essa pedra ali gente. Nossa que lisa. Espero que ninguém me viu cair. Olha aqui. Não tem noção. Lisa, olha aqui. Tá louco. Lisa demais gente. Tá louco. Quase que eu fiquei ali. Já pensou? Tá doido. Molhou um pouco a lente também. Vai gravando, vai falando né. Besteira. Aí não olha pro chão. Pisa nas coisas lisas. Olha só. Eu acho que o ponto de pescar é aqui galera depois. É aqui ó. Nessa ponta aqui ó. Ele deve ser mais fundo ó. Dá pra ver que aqui é um banco de areia. Deixou ele melhor. Depois eu vou conversar com o pescador aí. Ver se. O que que dá aqui. Com que isca. Se é isca que eu tenho. Será que vai dar certo. Uma varinha lá. Se der um peixinho. Tá bom. Ó. Vou cuidar mais pra eu não cair né gente. Que agora a queda é maior aqui. Nossa. Olha aqui ó. É. Já vi um peixinho maior ali ó. Já vi peixe maior galera. Que massa. Tem uns peixinho maior. Acho que vou lá buscar a vara. Enquanto eu tô terminando. Acho que vou pescar. Vou buscar botar meu chapeuzinho da Alpen. E o dedo pra gente. Ó. Cortei o pé. Põe o pé e o dedo ali pro estouro. Faz parte. Isso acontece com os vivos né gente. Cara. É aqui mesmo que eu vou pescar. É aqui que eu vou molhar minha. Minha minhoquinha. Que top cara. É. Aqui tem uns peixinho um pouco maior. Deixa eu ver se eu vejo mais aqui. Se vocês vão conseguir ver também. Ah não. Já vou lá pros caminhãozol. Minha vara. Eu vou botar minha vara na água já. Não tem? Tá louco? Como é que eu vou ficar minha vara seca? Tem que molhar ela. Ah eu vou. Aqui ó. E aqui ó. Aqui devido até de arbalete cara. Só que não sei se é muito limpo dentro. Como é que vai ser dentro da água né. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também não é liso. Eu vim aqui buscar o arbalete. O chapeuzinho também. E ó. Xiu. Deixa eu gostar agora. Xiu. Eu vou. Pegar o arbalete aqui. Eu vou avisar ela que eu vou lá pescar. Aí depois ela vai lá junto daí. Acordou bebê? Deixa eu ir lá falar com ela. Acordou bebê? Oi eu vi uns peixes lá. Eu fui lá na ponta. Eu vou lá pescar. Se quiser ficar mais dormindo um pouquinho. Oi galera. E aí? Não, não. Vai dar uma sondada. Não. Faz tempo. Faz mora mais ou menos. Eu to dormindo já uma hora já. Jamais? Meio. Quase por sol já. Não é brincadeira. Não vou lá achei. Só que eu cortei o pé. Acabei com o meu pé. Tá sangrando aqui. Tá aqui e aqui. Cadê a sapatilha da mãe? Sim. Meu verdade. Onde é que ela tá? Tá ali do lado onde eu boto o cestinho. Meu cara. Que vacilo. Vou lá pegar já agora. Bota. Já vou pegar a vara e vou lá tá. Aí depois quando tu ir lá. Tu leva o drone junto daí. Aí a gente voa de lá. Vai ser bonito ver o pôr do sol de onde que eu tô. Tu vai entrar aqui na praia né. Uhum. Pega aqui e vai pelo canto esquerdo. Vai ter que entrar na água daí. Mas pra ti não vai dar pé talvez por causa da tua altura né. Não brincadeira. É. Em mim deu na canela. Um pouquinho no joelho deu mais ou menos. Aí tu vai ali pelo canto. Tu vai me ver lá pescando já. Tá bom? Tá. Já voltei. E meu bebezinho já acordou. E agora eu vou lá pescar galera. Quer fazer uma foto que eu tô todo de Alpen. Bermuda Alpen. Camisa Alpen. Chapéu Alpen. A sua vara não é Alpen né. Eu botou a sapatilha também. A sapatilha que eu ganhei da Mamis e do Papi. Isso aí ó. Apresentão. Top. Tá muito pescador esse menino. Então tchau que eu vou pescar. Beijo. Hoje vocês só não me criticam se não der peixe galera. Que eu tô com uma isca que eu ganhei. E ela é pra peixe um pouco maior. Eu não sei se vai dar. Se eu vou pegar os meus peixinhos de sempre né. E se eu pegar muito grande. Não sei se minha vara vai aguentar também. Mas vamos tentar a sorte hoje. Vamos tentar. E a Tamina. Vocês viram ela tá. Ela tá meio alesadinha. Depois que a gente saiu lá da piscina. Lá do samba aqui. A gente aproveitou bastante. Ela ficou meio alesadinha. Ela já tá 100% de novo. Ela só vai ficar lá um pouco agora. Aí mais perto do pôr só ela vai vir pra cá. Ela vai trazer o drone também. Deu voo. Sobrevoa o drone daqui pra vocês. Agora vamos lá. Agora eu botei. Agora eu tô certo né galera. Agora eu botei o. O papetezinho. É que antes eu nem sabia que eu ia vir nas pedras. Eu fui olhando. Fui olhando. Ah vou lá nas pedras. Vou lá ver se tá pra pescar. E agora estamos chegando. Vou ali na minha pontinha lá. Trouxe água também já. Se hidratar. E os equipamentos aqui da Alpen galera. As camisas. Chapéu. Tudo tem cupom de desconto tá. É só colocar lá na hora da compra. Nossas histórias. É. Você ganha 10% de desconto. Bem de boa. Bem massa. Super parceiro nosso aí da Expedição. Olha aqui que eu vi os peixinhos. Então é aqui que eu vou soltar a isca na água aí. Vamos lá. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Aí soltamos a linha ali. E aqui galera eu acho que é bem fundo tá. Aqui fundo e também tem que cuidar que é uma correnteza bem estranha. Agora a maré eu acho que tá começando a secar. Nem sei se é a hora de peixe agora. Ou seria mais tarde ou mais cedo. Mas eu não manjo muito os paranauês. Mas de qualquer forma peixe tem. Eu não sei se vai dar. Aí eu vejo bastante peixinho pequeno aí. Vamos lá galera. Vamos tentar a sorte aí. Bora. Galera vamos mudar a estratégia. Eu vi uns peixes pulando ali ó. Eu acho que é sardinha. Acho que sardinha não vai vir nessa isca aqui. Mas vamos tentar. Não custa né. Ó. Tô mudando. Tô mudando o lado. Eu tava aí naquela ponta ali ó. Não beliscou nada. E aqui eu vi bastante peixe pulando já. Então eu vou nessa pontinha ali. Ver se ali dá alguma coisinha. Pra eles beliscar. Que lá é uma corrente de. Não sei. A água vai e volta. Faz um redemoinho. Não sei se os peixes ficam ali. Olha só os peixes pulando aqui ó. Olha só. Vira os pequenininhos. Não. Não deu pra ver né. Aí eu vou nessa ponta aqui ó. Que a água tá correndo pra cá. E ela faz uma curva lá na frente. Eu não manjo nada disso aqui galera. Então se vocês quiserem dar dica aí. Horário pra pescar. Maré se enchendo. Maré secando. Vocês podem me dar aí nos comentários. Tá galera. Logo eu vou comprar um moletezinho. Aí eu acho que vai ficar melhor né. Porque essa minha varinha aqui. Se eu pegar um peixe em cima de um quilo. Já vai arrebentar. Aí até eu tô pensando que se. Por acaso vinha algum peixe mesmo. Eu vou tentar pegar na linha né. Puxar na linha. Pra não. Dar ruim na vara. Porque essa vara aqui não aguenta nada. Aí vamos ver aqui se dá. Se dá alguma coisa. Vamos tentar aqui um pouco também. E tá ventando também. Não sei se é bom pra peixe. Hoje. Tem bastante desculpa hoje. Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. Logo a linha aventureira vem pra cá também. Ela falou que ela ia esperar mais um pouco. Só baixar. Ela vem pra cá. É que ela pode segurar. Segurar a vara. Enquanto eu sobrevoco o drone pra vocês. Vem. Vamos lá galera. Pescaria é isso aí. É persistência. Mesmo que o horário é errado. O mar é errado. Então ir pra brincar um pouquinho. Mostrar pra vocês. Se divertir. Aqui. Eu tô olhando aqui. Tem peixe aqui pro lado. Lá tem uns caranguejos grandes lá. Comida de noite ainda bem né. Se depender do peixe. Não vai ter nada. Mas cara achei muito perigoso aqui. Pra tomar banho tá. Talvez aqui só na maré baixa. E nessa partezinha aqui ó. Porque aqui na frente. Forma umas ondas cara. Parece sei lá. Um banco de areia. Uma volta. Ó o peixe pulou ali. Uma volta. Sei lá. Tem que cuidar. Cuidar pra caramba com isso aqui. Tem medo de água. Por mais que a gente tá direto na sede natural. Mergulhando. Mas a gente não é que é respeito na verdade né. Tem que ter muito respeito pela água. E sabe que os acidentes acontecem. Quando a gente menos espera né. Quando a gente acha que tá tudo certo. Acontece as besteiras né. Então vamos cuidar sempre né. E vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa hoje. Comenta aqui em baixo. Se vai e sai peixe ou não vai. Vem bota fé. Vem bota fé. Vamos lá em baixo. É, minha gente, por enquanto Eu tô 0 a 0, nem o peixe nem eu Tamo aí na lida ainda E a Tami veio me ajudar Vou fazer uma torcida agora Vou fazer uma torcida Mas galera, agora o pessoal lá vai me estragar a vida Estou passando, botando a rede Como é que eu vou pegar os peixes que vêm do mar agora? Meu Deus do céu Então galera, lá estão pescando com molinete E agora estão passando a rede lá Mara que dê uns peixinhos lá pra eles Aqui sobra uma coisinha pra nós aqui Vai que vem um fugidinho de lá Lá, cara, deve ser muito bonito Aquela ponta lá também A gente viu um bugizinho Olha, era um quadriciclo lá agora também E vai dar peixe ou não vai dar peixe? Tomara, né? Acho que não vai dar peixe hoje Acho que não Não Acho que hoje não vai dar peixe Galera, o Porto Sol vai acontecer Pelo menos, vai ser lindo Daqui a pouco eu vou voar dois A Tami fica segurando a minha vara Galera, não deu peixe Mas eu acho que vai dar tartaruga Não, brincadeira Até já tirei a isca da água Ela tá pura aqui, galera Tá quase, tá estupendo pra voar o drone agora E apareceu uma tartaruga aqui, cara Nossa, levantou duas vezes Vai levantar de novo daqui a pouquinho Eu quero ver se o carro tá lá pra vocês Pra botar isso aqui pra fora Daí já vou, opa Deixa eu botar aqui a vara Aí, fica aí A Tami já tá preparando ali o drone Tá bom, não vai cair Vai Ó, cadê a tartaruguinha? Vamos olhar o olho Cadê a tartaruga, Tami? Ajuda olhar Tá a veruga Nossa, que coisa linda o Porto Sol também Tu não viu nenhuma vez ela? Ela vai, ela vai Não, não vai embora, Tami Pode ficar tranquilo Não, não vai embora Não, não vai embora A CIDADE NO BRASIL 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 Pega na geladeira a cerveja, o mostarda de mel e a mernese e tá pronta as peças. E ficou pronta a janta da Thami, gente, olha só que delícia, quem tá babando aí levanta a mão, eu tô babando, gente, tô babando. Ficou boa, só erramos nesse ketchup aqui, que é pegar um pimental. Ah, eu gosto, na verdade, né? Sabor jalapeno, tem uma pimenta do tamanho ali. É, a gente nem viu esse, tentou esse detalhe. Eu quero esse cebolinha aqui, hum, deixa pimentar. Hum, bem forte, né? É? Não, não muito. Eu não gosto de pimenta. Hum, é um pouquinho forte, mas suportável, né? Hum. Toma a cervejinha dela, uma... É, a cervejinha vai que vai daí, né? Muito bom. Hum, mostarda de mel. Essa é uma dica massa, ó. Mostarda de mel, galera, é uma delícia, hein? Hum, hum. Quer também? Não? Por que não? Forte? Vou botar uma maionese pra ver se dá uma disfarçada. Puta que o pariu. Boa. Hum. Nem tudo, nem sempre a gente ganha, né, galera? Hum. E deram uma dica esses dias pra mim. Quando eu tava fazendo a mini pizza, botar um pingo de água na frigideira e abafar ela. A água vai fazer com queijo, derrete. Nós já jantamos, agora vamos começar a montar o carro pra dormir, galera. Na verdade, as telinhas mosquiteiras já colocamos, né? A gente coloca esse aqui atrás, esse alumizado que a gente cola com uma ventosinha ali. Ele é aquele de para-brisa mesmo, né? A gente cortou no tamanho certinho aqui de trás e ficou de boa. E os colchões também é super de boa. E os colchões, né? Vai um pro lado aqui e o outro pro outro, ó. É, coisa, cara, é muito simples. Coisa rápida, ó. Vai puxa um pouquinho pra trás. Olha, fica bem firme. Aham. Aí tem a extensãozinha, vou mostrar por aqui e tu vai lá daí. Tá. E as telinhas mosquiteiras a gente já colocou antes. Ela também, na verdade, colocou, né? Nem mostrei pra vocês. E olha só, aí aqui, ó, tem esse avanço que já subiu também. Tem só um sarrafo lá embaixo que segura ele. Mais um pedacinho da cama. Isso. E também, como tem 1,20m, daí ela bota os pés dela aqui, né? Como você me falou pra vocês. E lá começou um pouco maior, eu dou um pulado de lá. Mas na verdade ela também bota os pés pra lá, né? Geralmente dormia na diagonal, né? É, ou eu boto meus pés em cima do banco. Por aqui, é? Dá pra até tirar essa parte do banco aqui, mas eu nem acho que precise. É de boa, né? É de boa. Esse aí, galera. Tu vê, deu, meu Deus, 30 segundos essa parte. As janelinhas mais 30 segundos, vamos supor. E o avanço mais, sei lá, dá um minuto e meio. Mas dá um minuto pra montar tudo. Tudo, 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 né? É muito prático. Aham. E assim como é rápido montar, é rápido desfazer também, né? Faz montar também, aham. Top, galera. Fechamos aqui. Ah, uma coisa, só volta aqui. Só volta ali. Quando a gente tá em viagem, a gente sempre coloca o nosso pano de fregão aqui, ó. Ah, na verdade até a gaveta ficou meio aberta. Eu acho que eu não mutei certo as panelas. Não, mas beleza, não tem problema. Ah, por causa dessa gavetão aqui, ó. Ele geralmente, ele abre um pouquinho. Aí com o pano ali, ele encosta aqui, ó. E fica bem firmezinho daí. É. Aí não fica batendo no gavetão. Isso aí, ó. Aí tá a nossa cama, galera. O carro tava tão limpo e já tá todo sujo. Já, sujou. Vamos pegar hoje... Andamos um pouco... Ah, nem mostrei pra vocês, mas pegar um pouquinho de praia. Depois pegar um pouquinho de dunas. Nem mostrei. Acabei nem gravando ali pra vocês. Isso aí, vamos entrar. É isso. O que que tu acha de virar o carro um pouco mais de lado? Porque eu acho que o vento tá vindo mais aqui, ó. De trás. Ah, bota ali de ladinho? É. Eu acho que vai ventilar melhor. Pode ser. Ó. Bota lá então. Vá lá. Vê se tu consegue, hein. É só ir um pouco pra frente. Olha aqui, ó. Tami. É? É só ir um pouco pra frente aqui. Vira tudo pra lá e dá a reda, hein. Entendeu? Eu fico olhando os galhos, hein. Deixa eu pegar o chinelinho dela. Minha motorista particular. Vira tudo pra lá primeiro. Tem uns galhos aí em cima, ó. Vai pegar. Se pegar um é de boa. Pode ir. Vai. Parou? Agora volta tudo. Vira tudo agora. Pode vir. Vira tudo. Vira. Vira. Pro outro lado, Tamires. Vem. Vem. Parou? Parou? Parou, mulher. Medo. Vamos lá atrás do galho. Deus nos livre guarde. Esse dia teve um vídeo nosso aí que o pessoal estranhou que eu não terminei ele dentro do carro dormindo. Ah, geralmente é, né. Lá de Penedo. Geralmente dentro do carro, galera. Então vocês viram e é bem facinho pra montar a nossa casita. Então por isso que a gente não ficou com a barraca e teto, né. A gente prefere. Prefere sim, né. É, bem mais prático no nosso dia a dia. A barraca era boa e tudo mais. Mas pro nosso estilo de viagem a gente se adaptou melhor dentro do carro. Uhum. É isso aí, gente. Amanhã a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. Acho que do rio aqui. Putz, o rio é o... Não sei o que lá. Barris. Eu vi o nome. Cheguei a ver o nome. É. Se você quer saber o nome desse rio aqui, venha aqui amanhã. Que amanhã eu vou falar pra vocês, eu acho. Se eu lembrar. É, porque eu não vi hoje o nome do rio. Não sei o que lá. Barris. Alguma coisa. É um nome bem estranho. Bem diferente. Mas é muito bonito o lugar aqui. Bem tranquilo, né. Pena que não deu peixe. Mas tinha uma galera botando rede ali que eu mostrei pra vocês. Estava com molinete também. Acho que molinete é massa. Porque daí vai mais lá pro fundo, lá pro meio, né. É. Tem que ter mais correnteza. Mais longe. Então é isso aí, galera. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto que normalmente a gente coloca, né. É. Hoje a gente gravou dois vídeos, né. Quem viu o vídeo dos tambaquis, essa é a continuação do mesmo dia, né. É. Hoje o dia rendeu, né. Rendeu, rendeu. Porque a gente vai agora parar... Hoje eu gravei dois vídeos. Porque assim, a gente vai parar no posto pra trabalhar. Então vai ficar provavelmente dois dias o posto trabalhando. Então no primeiro dia até posso mostrar o deslocamento, né. Até lá. Mas aí no outro dia provavelmente eu não vou gravar. E assim já fica um vídeo a massa pra nós. Vamos ficar com um vídeo a menos. É. Exatamente. Entendeu? A gente... O pessoal reclama que a gente tem delay. Mas tem que ter esse delayzinho pra gente conseguir respirar e fazer as coisas, né. É. Pra vocês também não ficarem sem vídeo. Se acontecer algum imprevisto. Mas é isso. Por mais que a gente grave às vezes dois vídeos no mesmo dia e grave todo dia, é difícil aumentar esse delay, né. Essa gavetinha. Tá em 10, 11 vídeos agora, eu acho. É. Nosso delay não é muito grande, não. Não, não. A gente queria deixar um delay até maior pra quando a gente voltar pra casa, né. A gente vai ficar 30 dias parado em casa e a gente queria já não deixar vocês sem vídeo. Mas a gente vai ver como é que vai fazer. Se vai deixar talvez três vídeos por semana. Daí quando a gente estiver chegando mais perto. Pra não deixar sem vídeo. Mas a gente sabe que daí também... É. Eu queria deixar vídeo todo dia ainda. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mas estamos pensando. A gente vai gravar vídeo também quando a gente estiver em casa, né. Ah. Alguma coisinha, outra sim. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Partiu Chapada Diamantina. Quem tá ansioso pra ver cachoeira, levanta a mão. Tchau, tchau.